Música Uma das coisas por favor, é mais difícil pelo primeiro tempo que você tinha feito, ou seja, aceitar tudo o que aconteceu é mais complicado. Pelo Brasil e por você pessoalmente ter jogado tão bem no primeiro tempo e o lance do primeiro gol, o que foi que aconteceu? Nosso primeiro gol, o Júlio estava atrás de mim, eu fui tentar cortar a bola, eu não lembro se pegou na mão do Júlio, se pegou na minha cabeça, enfim, eu só lembro que na hora que eu vi que a bola estava dentro, foi um balde de água fria, o segundo gol realmente foi, para mim de repente mais difícil, porque ver um jogador daquele tamanho dentro da pequena área, fazer um gol de cabeça realmente é muito difícil, enfim, circunstância do jogo, começar o jogo ganhando de 1 a 0, tendo a oportunidade de fazer 2, 3 a 0 e sair da maneira que a gente saiu realmente é muito difícil. Como eu falei, esse é o grupo que mais mereceu a sua campanha mundial, porque é um grupo muito fechado, um grupo muito unido, um grupo de comprometimento muito grande e isso me deixa muito triste. Você teme ser mais marcado do que os outros por causa da expulsão? Não, é diferente você ser expulso porque você deu um soco na cara do jogador, porque você cuspiu na cara de alguém, ou por uma jogada normal, um lance de jogo, né? Eu, se você parar para pensar, a jogada do Pepe, de repente, eu acho que foi uma jogada muito mais desleal do que hoje, hoje não foi uma jogada desleal, foi uma jogada onde ele deu carrinho, que eu acabei pisando na bola, toquei sim o Rubem, mas não sei se foi para cartão vermelho a jogada, eu não vi na televisão, enfim, eu acho que isso vai de interpretação de cada hábito, naquela vez o hábito acabou interpretando que o Pepe tinha que tomar cartão amarelo, numa jogada muito mais dura e hoje o tempo foi no cartão vermelho, eu acho que o hábito foi um pouco, foi muito rude nisso que ele pensou, enfim, é difícil encontrar a palavra agora, assim como milhões e milhões de brasileiros, eu estou muito chateado, é difícil ligar para casa e ver um filho chorando, enfim, a gente vai tentar se recompor pouco a pouco. Felipe, as imagens são fortes do lance da sua expulsão, aquilo é uma coisa que acontece dentro do campo, o jogador às vezes não pensa o que faz ou não lembra? O Rubem continua jogando, é diferente, né? Se fosse uma jogada realmente desleal, uma jogada para tirar ele do jogo, com certeza ele não estaria jogando, porque eu tenho força suficiente para quebrar a perna do Rubem, ou seja, eu não entrei no Rubem para quebrar a perna dele, eu não entrei no Rubem para deixar uma cicatriz no Rubem, por isso que ele continua jogando, e se você parar para pensar, se você ver os lances direitinho, encostava nele, ele caía, pulava e dava cambalhota no campo, enfim, é difícil isso aí. Uma jogada dura, uma jogada onde eu queria ganhar a bola, porque naquele momento ele estava no chão e a gente podia puxar um contra-ataque, o juiz interpretou que teve me dar cartão vermelho, paciência, eu tenho que pedir desculpa para todo mundo, assumi a minha parcela de culpa perante ao grupo, mas a minha desculpa não é por esse cartão vermelho, não foi uma jogada onde, como eu falei, não deu um soco na cara dele, foi uma jogada onde eu tentei roubar a bola, o juiz interpretou que teve cartão vermelho, pede desculpa pelo nosso fracasso, porque o Brasil quando não ganha, realmente, a gente tem uma meta de ser campeão mundial, enfim, para mim é um fracasso não ter ganhado esse mundial.